Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de tudo, gente, já deixa o seu like aí, salva esse vídeo pra me ajudar, comenta se vocês estão gostando dos conteúdos e vamos lá para o vídeo de hoje. Gente, eu vou utilizar esse carimbinho e a tinta amarelo BB da Corfix. Fiz a carimbada. Esse carimbo, gente, ele é bem bonitinho porque ele é pequeno, né? Eu adoro esses carimbinhos pequenos. Não deu como indicar no momento a pessoa pra vocês porque a pessoa que eu comprava carimbo disse que vai dar um tempo nos carimbos, então eu não sei como é que vai funcionar. Mas, enfim, pra fazer a outra florzinha, gente, eu vou utilizar esse pincel, o cabo do pincel, na verdade, mas você pode usar um boleador. E é o rosa BB da PVA Cintilante, que é aquelas que tem um brilhozinho. E pra fazer o rococó da parte de cima, gente, eu vou usar o magenta da Dayara, que vocês já vão ver aí no vídeo. Lembrando que esse cartãozinho de pé, vocês encontram o PDF pra comprar com a Bicarvalho no arroba da tela. E todos os materiais que você precisa para a Desivete, entre em contato com a Silana, tá? Vou deixar o arroba aí e também o contato na descrição pra quem quiser tá adquirindo, tá, gente? Tanto o PDF quanto os materiais para a Desivete. Peguei o meu pincel filete, fiz essa parte aí do rococó, não tem muito segredo. Você tem que fazer ainda com a tinta molhada, tá, gente? A tinta tem que tá molhada, aí é só colocar e rodar. Fica meio bagunçadinho assim, mas fica bonito, pelo menos eu acho, né? E... tem gente que faz mais bonito? Tem. Mas eu faço assim e eu gosto, gente. Aí depende de vocês. Pra fazer os contornos, eu vou utilizar corante marrom, que é esse daí. E... diluí com um pouquinho de água, porque ele tá muito grosseiro, gente. Muito, mas grosseiro fora do normal é tanto que os contornos não tá ficando nem bonito mais. Porque dos tempos que era pra eu comprar outro corante, mas eu ainda não comprei. Quando eu fui na rua, acabei esquecendo. E essa semana eu vou ir de novo e espero não esquecer, porque dessa vez eu não posso esquecer. Aí eu diluí com um pouco de água. Vocês podem ver que tô até com dificuldade de fazer o contorno, mas é porque esse corante já tá muito ruim, porque tá no finalzinho. Mas, enfim, gente. É... ele novo é muito bom. Vocês encontram em casa de material de construção. É... pode pedir por corante xadrez ou pigmento, alguma coisa assim que eles vão dar pra vocês. É... eu adoro, ele não mancha, tá? Lembrando que tem que aguardar secar bastante. E também, gente, tem que finalizar com a base, com a mão bem leve. Porque se você arrastar a mão, vai borrar com certeza. Até a tinta, né, gente, já corre o risco de borrar. Se você finalizar com a mão pesada, imagine esse corante. Ele tem uma facilidade muito grande pra borrar. E o nanquim que eu uso também, gente, maior ainda é a facilidade de borrar. Mas é só deixar secar e finalizar com a mão leve que dá super certo. E pra esse modelo de hoje, gente, eu... Sinceramente, eu não vou mentir pra vocês. Eu cheguei num ponto que parece que eu já fiz todos os adesivos que eu tinha de fazer, né? E... então, minha cabeça não tá muito boa. Não tô conseguindo pensar em mais nada. Mas eu sigo tentando, né? No dia que não vem nada na minha cabeça. O dia que eu não postar vídeo, você já sabe. Que é porque não vem nada na minha cabeça. Aí, pra finalizar, vou aplicar esse mini paitezinho aí. Eu amo ele, gente, porque ele é muito pequeno. E é muito difícil a gente achar a pedrinha bem pequenininha, assim, pra colocar no miolo. Então, eu amo usar esse paitezinho. E esse foi o resultado de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo pra ajudar no engajamento. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, meus amores!